Eu li uma pesquisa de um psicólogo de uma universidade em Nova York, ele fez uma experiência e disse que é possível duas pessoas desconhecidas se apaixonarem completamente uma pela outra em poucas horas. Ele criou uma técnica. As duas pessoas precisam responder uma pra outra uma lista, sei lá, mais ou menos umas 36 perguntas. Ele criou essas perguntas e as pessoas têm que responder em 45 minutos. São perguntas tipo, o que é um dia perfeito pra você? Se você soubesse que você ia morrer em um ano, o que você mudaria na sua vida? Qual é a melhor memória que você tem de um momento da sua vida? Bom, depois de responder essas perguntas, elas ficam paradas olhando uma pra outra e ele diz que em quatro minutos você se apaixona por aquela pessoa ou não. Ai, seria perfeito, né, Beth? Seria perfeito se a gente pudesse fazer, assim, algumas perguntinhas e escolher. Opa, vou me apaixonar por esse. Porque, assim, isso é ótimo, seria perfeito. Agora, falando de amor, impossível, né? Porque a razão e o amor são como o sol e a lua. Quando um aparece, o outro vai embora. Ninguém consegue ser completamente racional no amor. É impossível. Gente, se eu pudesse escolher... Você acha que eu teria me apaixonado pelo Pedro? Um homem com um pacote desse, com uma ex-mulher dessa? Claro que não. Se eu pudesse escolher, Beth, racionalmente, entre o Pedro e o Miguel, eu ficaria com o Miguel. Miguel é pai da minha filha. Miguel é um cara super parceiro. Um cara generoso. Agora, quando eu fecho o olho e tento ouvir a minha intuição e tento ser verdadeira com meus sentimentos, eu sou apaixonada pelo Pedro. E eu sempre fui assim. Eu mergulho sem freio nas relações. Sem medo de sofrer. Tô sempre sofrendo, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala, né, Beth? O tamanho da minha dor é o tamanho do amor que eu sinto. É tudo grande. E o que vai acontecer amanhã, eu não sei. Quem sabe, né?